Música Meu viver só deve ter amor Amor que traga paz Paz que me envolva o ser E este mesmo ser Eu quero a Cristo dar Pois Ele é tudo que Pra dar eu tenho Nesse ser Jesus vai colocar Um novo coração Que ame ao meu irmão E muita gente eu sei Que anda por aí Necessitando amor Um gesto de afeição Por isso meu viver Meu viver Será de amor e paz Amor e compreensão Pra que outros possam ver Que um outro amor maior Que a própria vida deu Morrendo ali na cruz Amor que nos legou Jesus E aí, gostou do vídeo? Dá um like Tem muito mais pra você assistir É só se inscrever aqui no nosso canal Música 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 Legenda Adriana Zanotto